Olá, meus amores, tudo bom? Olha eu aqui com uma abertura de caixa, na verdade duas caixas da semana 18. É que eu pedi o primeiro nível do Béia, eu pedi o Béia antecipado, então tem bastante coisa. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos começar pela caixa grande? Vamos lá, deixa eu abrir. Ai, tô super ansiosa pra ver tudo que veio. Ah, esse Béia das freezer times tá muito maravilhoso. Oh, meu Deus, acho que isso aqui é aberto. Vou cortar isso aqui e cortar aqui também. Tcharam, vamos ver. Ixi, algum plástico, ó, já grudou no durex. Já rasguei aqui um plástico e grudou no durex. Uhul, ó, essas do Béia já estão aqui em cima. Eu vou colocar aqui no chão e vou tirando e mostrando pra vocês. Vamos lá? Então a primeira coisa que aparece aqui em cima são essas peças do primeiro nível do Béia, que são essas daqui. Vamos abrir pra ver a Béia aberta, que são as tigelas batedeira e as criativas. Então, ó, a tigela batedeira veio essa de um litro. Olha que cor linda. Tirar com jeitinho aqui pra não casgar. Olha que linda. Que cor que é essa? Cor cereja? Eu não sei o nome dessa cor. Se vocês souberem e puderem até comentar, eu agradeço. E essa de 3,2 litros. Vamos ver as duas juntas? Olha só que linda. Que linda. Também com esse detalhe aqui brilhante, aqui fosco. Ó, um em cima da outra. O conjunto das tigelas batedeiras. Lindas, né? E agora vamos ver as criativas? Tem essa criativa, mini criativa de 1,4 litros. Vamos abrir. Olha que linda. Ela é ótima porque ela tem esse apoio pra mão. Então, a gente tá mexendo e segura com a mão. E tem a outra que é a criativa de 3 litros. Nossa, eu não sei o nome dessas cores. Mas são lindas, né? E ela também tem esse apoio pra mão. Olha que lindo esse conjunto. Maravilhoso, né? Então, essas 4 peças são o primeiro nível do Bé. Agora, vamos ver. Aqui tem as outras peças do Bé antecipado. Vamos ver ele que eu tô, assim, morrendo de curiosidade. Uma, eu já vou abrir, mas eu vou pegando uma, duas, três, quatro. Vou pegar todas primeiro pra abrir de uma vez. Cinco. Aqui, ah, seis. Seis peças. Será que são só essas ou tem mais na outra? Agora, vamos ver. Depois, se eu abrir a outra caixa e tiver mais, eu mostro. Mas vamos ver essas, então? Então, o que veio de freezer time? Veio esse pequenininho de 300ml. Deixa eu abrir pra gente ver. Eu achei linda essa cor da tampa. Ai, tô até tampada aqui. Olha que lindo. O freezer time era legal porque ele vem com esse marcador. Não sei se dá pra ver, mas dá pra marcar o dia, o mês que você colocou. Vai até 12, ó. O mês que você colocou no freezer e não se perder. Então, tem essa que é de 300ml. Tem duas peças. Eu acho que vai ter mais na outra caixinha. Tem essas duas peças de um litro. Que são duas. Eu vou abrir uma pra mostrar. Aqui tá a outra. Olha que lindo. Dá pra ver o que tem dentro. Isso que é ótimo. Então, tem essa de um litro. Tem essa daqui. Que vieram duas também. De quantos litros? 3,1 litro. Olha só. Que maravilhoso. E essa maior de... Que rasgou, porque tava grudado no durex. É espaçosa, de 6,5 litros. Vamos ver todas as peças juntas, formando conjunto. Essa espaçosa não é freezer time. Ela é da linha Jeitosinho. Mas vai no freezer também. E faz parte do belo. Então... E a mesma cor da tampa. Ela é da linha Jeitosinho. É espaçosa. Então, tem essa peça. Duas dessas. Duas dessas. E uma dessa por enquanto. Vamos depois abrir a outra caixa pra ver. O que mais que veio? Vieram quatro queijeiras. Gente, olha o tamanho dessa queijeira. Deixa eu pegar uma, duas. Colocando pra cá. E já veio uma aberta. Três. Quatro. Olha o tamanho dessa queijeira. Ela é enorme. Cabe um queijo bem grande nela. Olha só. Uma é minha. Olha só. Que máximo. Cabe um queijo bem grande nela, né? Eu gosto de comprar aqueles queijos coalho. Vai ficar perfeita. E ela é ótima porque você tampa e ela tem esses furinhos que faz respirar o queijo. E você pode deixar ele com a água dele. Que não tem problema nenhum. Maravilhosa, né? O que mais temos aqui? Vamos ver. Ah, tem essa caixa. Linda. A tupper caixa. 1,1 litro. Que é da Dora. Minha cliente. Já vou entregar hoje pra ela. Olha que linda. Linda, né? Oriental o desenho. Tem também... Tem também... Eu vou deixar aqui separada de lado. Tem também... Esse mini empilháveis que é da Fernanda. Fê, um beijo. Minha cliente querida também. Tá aqui, Fê. Essa semana eu te mando. Olha só. Os mini empilháveis. Você coloca o presunto, o queijo. Um em cima do outro e tampa. Muito prático, né? O que mais tem aqui? Ai, eu pedi. Isso daqui é pra pronta entrega. A caixa de sal grosso da linha Bistrô. Tava na promoção. Peguei essa jarra que tava lá na promoção de atividade. Olha que linda. Essa jarra. Também pra pronta entrega. Ai, olha o que eu ganhei de brinde de atividade. A garrafa de água. Olha que linda. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. De um litro. Olha que maravilha. E tá escrito água. Mais legal é que nas próximas revistas vai vir outras da mesma linha. Se eu não me engano é leite. Olha que linda. Perfeita, né? E a outra eu não lembro. Qual que é agora de cabeça. Mas vai vir água, leite e suco. Talvez eu não lembro agora. E vieram folhetes. Ah, veio a VP. E vai continuar o clube de oportunidades. Então se fizer a indicação nesse ciclo, no próximo. Dá pra pegar aquelas ofertas maravilhosas do clube de oportunidades. Deixa eu ver. Porque aqui nessa VP vai mostrar qual... Ah, vai vir a de leite, ó. A garrafa de leite como brinde de indicação. Então eu já tenho a de água. Depois eu vou pegar a de leite. E agora vamos abrir a outra caixa. Ai, tem tanta coisa aqui. Vou colocar aqui atrás pra não me perder. Vamos ver o que que tem nessa outra caixa. Se vai vir mais peças, bobeia ou se é isso mesmo. Agora de cabeça eu não me lembro. Ah, vieram revistas que eu pedi as vitrines. Vitrines da vitrine 6. Pediu as da vitrine 6. Pedi dois pacotes. O que que vai ter aqui? Ah, tem mais peça do Bé assim. Ai, vou abrir pra gente ver já. Deixa eu ver se não tem mais. Ó, tem mais. Ai, bem que eu desconfiei que não era só aquilo. Numa caixinha tão pequena veio tanta coisa. Por isso que eu falei, nossa, que estranho. Mas a caixinha é pequena, mas foi muita coisa. Nossa, olha só. Tem mais um monte de coisa. Então vamos abrir pra gente ver o Bé completo. O que que ele tem. Pronto. O Bé já peguei tudo. Então no Bé ainda vai ter duas peças de 290ml. Olha que belezinha. Que fofo. Ai, meu Deus. Tá caindo tudo aqui. Então tem mais. Essa de 290ml. Olha que fofurinha, gente. Que fofo. Tem mais também. Essa de 110ml. Não, é um mimo isso daqui. Olha só. Que coisa mais fofa. Tem dois. Tudo tem dois. Eu vou mostrar pra vocês então completo. Completo com uma peça. Mas tudo tem dois. Olha que perfeito. Esse Bé. Na verdade, tudo tem dois menos a espaçosa da linha Jeitosinho, né? Dela só tem um. Mas deu pra entender? De todas essas Freezer Time. Tem dois de cada. E uma espaçosa. Demais esse Bé, né, gente? Eu amei. Tirar essas coisas aqui pra não atrapalhar. E o que mais tem aqui? Vamos ver? Ah, comprei um temperário. Pra pronta entrega. Todo mundo conhece. Aproveitei a promoção. E peguei cinco pás-batedeira pra presentear minhas clientes. Que é um ótimo presente, né? Que é super útil, prática. Veio na cor azul. O que mais tem aqui? Ai, olha o conjunto da Patrulha Canina. Minha amiga Vanessa. Van, beijo. Pediu pro filhinho dela, o Matheus, que é uma fofurinha. Beijinho, Matheus. Vamos ver que lindo, que ele ama a Patrulha Canina. Vamos ver que lindo. Olha que fofura tá esse conjunto, gente, da Patrulha Canina. Vamos ver. Olha só, o copo de bico. Vem com a alcinha dentro. Mas só pra vocês verem. E o potinho. Não é lindo? Ai, o Matheus vai amar, com certeza. Pra levar na escolinha, o lanchinho dele. Muito fofo. O que mais tem aqui? Tem? Ah, esse daqui é da Dora, minha cliente também. Ela pediu essas colheres. O que é legal dessas colheres, deixa eu abrir só um pra mostrar pra vocês. Tem a colher, tem a espátula. Eu vou abrir dois aqui pra mostrar pra vocês como é que funcionam essas colheres. Eu já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar de novo. Deixa eu até separar já aqui com as coisas de cliente. Deixa eu abrir pra mostrar. Porque um junta no outro e forma um pegador. Quer ver? É o máximo isso daqui. Muito show. Vamos ver. Olha a espátula. Com isso daqui, o que é o nome? Essa aqui é a espátula. Esse é uma espátula também. São dois tipos de espátula. O que que acontece? Você conecta aqui e, ó, você pega assim ou assim. Ou você pode usar separado também, só pra cortar um bolo, uma torta. Muito legal, né? É super prático. Eu adoro. E dá pra fazer isso com todas as peças. Vocês juntam uma na outra. Todas elas têm esse encaixe. Vou pôr pra cá. O que mais tem? Ah, tem isso daqui, que é um potinho do Mickey, que é da Dora, também minha cliente. Vou separar aqui. E eu pedi a pronta entrega, duas garrafas Cosmo. Vamos ver uma? Abrir uma pra ver como é? Vamos ver. Esse durex que vem aqui. Ah, vamos abrir. O pessoal tava comentando. Ah, você nunca mais pegou o Béa. Dessa vez eu peguei. É que, às vezes, o Béa não me interessa tanto. Por isso que eu não pego. Mas, dessa vez, ele me interessou demais. Ah, não. Não é aqui, ó. Já tô fazendo errado. Olha que linda a tampa. É aqui. Já vou deixar montada essa de pronta entrega. Tava montando errado. Vocês veem só? A gente tá escorrendo, as coisas não tem. Olha que linda. Pra homens, pra mulheres. Maravilhosa, né? Então, essa é a garrafa preta Cosmos, o nome dela, né? Cosmos, aliás. E acabou. Acabou. Minhas caixas vazias. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui no meu vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Em breve, eu já vou começar a postar fotos da vitrine 7, tão aguardada, que estamos super ansiosos pra ver o que vai vir. Tenham um ótimo fim de semana e fiquem com Deus. Ai, feliz dia das mães pra todas. Que Deus abençoe todas as mães. Que todas tenham um dia maravilhoso com as suas famílias. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.